O Carnaval de Triunfo Essa grande orquestra que vai abrir a programação desse domingão A partir de agora, com vocês, Orquestra Metal Nobre! O Carnaval de Triunfo A partir de agora, com vocês, Orquestra Metal Nobre! A partir de agora, com vocês, Orquestra Metal Nobre! A partir de agora, com vocês, Orquestra Metal Nobre! A partir de agora, com vocês, Orquestra Metal Nobre! O Carnaval de Triunfo 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 Eu tô aqui para ver as momentos de dorada Essa alegria de Deus, entra no mar madrugada Eu tô aqui para ver as momentos de dorada Essa alegria de Deus, entra no mar madrugada Eu fui à praia de Xanga para ver as momentos de dorada O mar estava tão belo, um peixe amarelo Eu vi na brilhada, verga, não era peixe Ela ia manchar a rainha, sem duas tempos de lanta Lá do meio do mar se levantar, não era peixe, não era Ela ia manchar a rainha, sem duas tempos de lanta Lá do meio do mar Viva, cabina! Eu fui à praia de Xanga para ver as que andam Seu cinto da rosa de lanta O mar estava tão belo, um peixe amarelo Eu vi na brilhada, verga, não era peixe A alegria, a alegria vai cair, a alegria vai cair Olha a caí, vai cair O amor, o amor está dando o nome, obrigado mesmo. Para a gente. Tá cair demais, tá demais, tá demais. Tá doando, arranjo. Tá ligado o tempo, ó. Tem coisa, tem tudo, tem coisa, tem tudo, tem tudo. Tá ligado o tempo, ó. 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 Vamos fazer mais festa. Chega pra cá, Lana. Vamos chamar a Dalila. Agora sim, bora lá. Chega pra cá, bem plena. Ui, boa tarde, triunfo! Simbora, meu bobo! Cadê a Dalila, Maquivane? Cadê a Dalila? Acho que ela tá linda, gente. Será que ela tá lá na frente? Vamos chamar a Dalila. Chega pra cá, Dalila! Vai buscar, Dalila! Vai buscar, Dalila, lixeiro! Vai buscar, Davila! Vai buscar, Dalila, lixeiro! Ligeiro, ligeiro... Mais eu vi Se povo é pif Ele nem tenha período teu também não existir Eu vi Rodinho, levar da dor O amor não paraLA Ei, 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 ei... Ei, ei, ei... Ei, 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 ei Ei, 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 ei... Mas eu vi Eu vi Estou sempre preparado pra chegar lá em cima Quem quiser vem comigo? Mas eu vi o motorário não para Motorista não para A cidade não para Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o triunfo Mas quando nós são sujeitos a luz Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o triunfo Mas quando nós são sujeitos a luz Vai buscar Danila 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 O que é nosso destino das estrelas Onde o vento sentiu uma cor E a vida só dá pra ver Sabor de gado e feio de barco E sou louca por você Mas a vida só dá pra ver Nessa constelação de loucão Quero ser jogado um gol de maçã Griquei pro céu Agora não viu, mãe, mãe, decora Eu já não posso mais pela mão Griquei pro céu Sai do chão e canta sim Volta pra beber Volta pra beber A ilusão da dor Volta pra beber O rio de lágrimas Volta pra beber Volta pra beber A ilusão da dor Volta pra beber O rio de lágrimas Volta pra beber A ilusão da dor É uma guitarra É uma guitarra É uma guitarra Cateu a mão Aisión da nave Xê, xê, xê Xê, xê, xê Xê, xê, xê Xê, xê, xê Me faz tanto continuar, batuque no canjinho Eu vou levar meu tibau, batacuma pra você Batuque no canjinho Eu vou levar meu tibau, batacuma pra você Eu fico quieto, quando vejo o novo pé Tudo correto, é de pena achar qual é Batuque, batuque, batuque A gente nãove se for Batuque, batuque, batuque Agora a gente já nasceu Batuque, batuque A gente nãove se for Batuque, batuque, batuque Agora a gente já nasceu Ela tá louca, tá louca, tá louca na dança Quarta louca, quarta louca Quarta louca, quarta louca na linda Che, che, che Che, che, che Che, che, che Che, che, che E festa no cantigal Loco no peco Eu vou levar o interval E festa no cantigal Passando aqui no meu jeito Eu vou levar o interval Vamos pra cima Vai mais uma do peco Vamos Thrones Quarta louca, quarta louca Quinta louca, quinta louca Agora que o dia nasceu Quinta louca, quinta louca Que lavada louca, quinta louca Pra sentar leva da louca, leva da louca, leva da louca pra lutar se máximo em festa não gravinha, batuque no canjeire eu vou levar no meu ch prophacassu pra você eu vou levar num chappor, batuque no canjeire Eu vou levar meu de barra, paga sua pra você Meu amigo quer, tu vejo com o pé Já vou correr com o ré, com o ré, com o ré Cheguei, chato, vai dar Bate, bata, bata, senão eu exploro Canto, 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 a voz repudida nasceu Bate, bata, senão eu exploro Canto, 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 canto A voz repudida nasceu Aquela vada louca, vada louca Vada louca, vada louca pra dançar Vada louca, vada louca, vada louca pra dançar Csik, csik, csik Csik, csik, csik Csik, csik, csik Csik, csik Csaba, eu vou me dar, senão Quile vara Para pra, o pé Vada louca pra dançar Vada louca, vada louca Vada louca, vada louca Vada louca pra dançar Vada louca, vada louca Vada louca pra dançar Vada louca, vada louca Orquestra do Itaú Dobre Tá só golaçando, gente Simora Vada louca, vada louca O caminho é que se vê A praia é melhor pra ficar Tem hora certa pra beber Uma cerveja É muito bom Pra ficar crescendo Vinha! E eu fiz o onde quiser Você pode estar Girando pela garota Na região de mar chegou A senhora acabou de começar E ela é E é pra ela Segurando em volta E é pra ela Vou lembrando a revolução Vou lembrando a revolução Mas a fronteira É no jardim da ração E a praia é deficiente Vou trocar uma cira Não dá pra beber Uma cerveja Antes do almoço É muito bom Vem, a cabeça doê E eu fiz o onde quiser Você está girando Pela garota Na areia Onde uma chegou A senhora acabou de começar E ela é E é pra ela Segurando em volta E a mão E é pra ela Vou lembrando a revolução Vou lembrando a revolução Mas a fronteira Já tem a razão Mas a fronteira Já tem a razão É a praia É a praieira É a praieira É a praieira Simbora gravar meu povo Que grande alegria Estar com vocês aqui Nesse dia Nesse carnaval Que energia Vamos simbora Orquestra metal nobre Para o bloco do peito Sou coração do folclore nordestino Eu sou a dança Baixão do coibomá Sou um boneco De festa e vitale Dançando marciane Então olha cá Eu sou um verso De carroscina Fim Do fio de capim Da sombra Que essa gloria Seu capimparime No limite jogará Sou um boneco De sombrio do mundo Virou no passo De baracatua Sou um Jariado, sua sura No meio da vela De caroário Sou brincando Da roda do bar Sobrio do parceiro E na roda Da roda E na roda Da roda Sou Luísa da Carvalho Sonho do chão Eu sou no meluco Sou de casa Sou de carnaval Eu sou o Leonor Eu sou no meluco Sou de casa Eu sou o Leonor Sou da campina de chuva Que encartou Pana de pique no meio do canarrião Na noite do sol doce Policioso Sou a caluga Revelando carnaval Sou a fluia Que nasce lá de alina O meio da meia-noite Eu sou o puxão Eu sou o jangadeiro Que me faça De charro Eu sou o mameluco Sou o de casa Eu sou o de casa Eu sou o de pernambu Eu sou o Leonor Eu sou o mameluco Sou o de casa Eu sou o de pernambu Eu sou o Leonor Eu sou o de casa Eu sou o dion work Vamos lá. 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 Vai, 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 vai. Vamos lá. Vamos lá. Meu amor. Olha só. Vamos lá. 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 Vamos lá.